Em uns elas causam medo, pavor, agonia, mas para outros, com mais sensatez, as rãs são um saboroso alimento e uma rica fonte de vitaminas. E é para atender ao segundo grupo que uma família da zona rural do município de Ariquemes decidiu investir no criame, abate e venda de rãs. Essa história de criar rã é um pouco longa, isso aí vem da minha infância, tinha 9, 10 anos de idade, eu morei na BR-421 aqui, quilômetro 17, onde a gente criança brincando na beira da estrada, dia de chuva, assim, bem em frente ao local, tem uma lagoa. E naquela época, 32 anos atrás, mais ou menos, já parava o caminhoneiro, via a gente ali, molecão, brincando, né? Para tentar descobrir se a gente caçava rã, se tinha por aqui na região, se já existia rã que eles queriam comprar, entendeu? Tipo assim, eu estou indo para Montenegro, no início de Montenegro aqui, ou até mesmo aqui para o Garimpo Maçangana, que na época era uma firma grande que trabalhava aqui, né? Que extraiu minério. E na volta eu te compro. Eles diziam assim, se você caçar na volta, eu paro aqui e eu te compro. E foi a partir daí que o negócio surgiu. Apesar de não ter sido fácil, pois no começo, Ivanilto sequer tinha apoio da família, mas hoje, além de ter conquistado o mercado, passou a ser ajudado por ela. São vários fatores que implicam na questão de você cuidar de rã. O Ivanilto está segurando uma rã aqui, por exemplo. Eu vou perguntar para ele, Ivanilto, é diferente você cuidar de uma rã e você trabalhar com peixe, com galinha, por exemplo, deixa aquele mau cheiro, aquele cheiro forte? Com certeza, Fernando, é muito diferente. Por quê? Porque você trabalha com 10 peixes, por exemplo, você vai ter aquele cheiro forte e tal, aquela dificuldade e depois se higienizar. Quanto à rã é diferente. A rã você trabalha com carne de rã o dia todo, tanto faz na limpeza aqui, quanto no abate, e você não vai ter cheiro, você não vai ter nada de anormal na sua pele, no seu corpo, você vai estar bem bacana. Por exemplo, agora você sentiu que a rã não deixa cheiro diferente. Nem cheiro de água tem. Ela é muito gostosa a pele dela, né? Ela é bastante dócil também, né? Não é agressiva. Eu acredito que assim, só tocando na pele da rã, você já vai se imaginar usando ali, por exemplo, uma carteira cara aí de pele de rã, de couro de rã, ou uma madame que pode estar nos assistindo nesse momento usando uma bolsa, quem sabe, um calçado ali, né? De pele de rã, que por sinal é muito caro. As rãs são uma boa fonte de renda, mas o criá-las requer muito cuidado, dado a sua sensibilidade. Cuidado este que a lã, filho de Ivanilto, já aprendeu a ter. Por ela ser um animal muito sensível, ela precisa de uma higiene, bastante higiene. Tem que estar sempre limpando as baias, porque por ela ser muito vulnerável a doenças, e a doença maior que pode vir é da água. Então, ela tem que estar sempre limpa a água e estar sempre bem higienizado o local. Do dia que nasce, até ficar pronta para o abate, uma rã demora em média 10 meses. A gente vê pelo tamanho dela mesmo, em torno de 150, 200 gramas é o ideal para se abater. Sim, eu e minha mãe fazemos o abate, a gente coleta ela aqui, pega, coloca um bandejo, um saco, leva lá para casa, coloca numa bacia com bastante gelo, e daí deixa em torno de uns 20 minutos, 20, 30 minutos. Ela vai paralisar. Ela não vai bem morrer, ela vai só paralisar. É tipo para anestesiar ela para poder matar. A gente despendura ela nos anzórios, e daí ele corta o pescocinho dela aqui com a faca, coleta aqui. Aí a gente vai enfiando o dedo nas costas dela, que o couro dela é bem sofo. A gente vai ali, vai soltando, vai tirando tipo um macacãozinho. Isso aí, tudo é? Aham, aí a gente corta as patinhas, aí depois abre bem aqui com a tesoura, aí vira ela de conta cabeça, tira as vísceras, e daí já corta aqui e vai sair só o corpinho dela. E aí vai estar pronto para ser? Pronto. Aí é só fazer a parte final da limpeza, e bá, bá. Depois de estar abatida e preparada para ser cozida ou frita, a carne de rã empacotada e vai para o freezer da família, que é a guarda da cidade, a solicitação de algum restaurante ou consumidor final, que através do telefone, fazem os seus pedidos. E assim, a transação comercial acontece, fazendo a família ter renda para bancar a casa e também o estudo dos filhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho